Fala americano, fala americana, amanhã é dia de lançamento dessa nova Himalayan 411 chamada de Scram, ou Scramble, uma moto que vem para ser mais barata do que a Himalayan tradicional e ninguém tinha visto essa moto ainda, mas basaram duas imagens, estou mostrando para vocês em primeira mão foi mandado para mim aí, pelos meus contatos, supostamente essas imagens foram tiradas de dentro de algum lugar na Índia que não se sabe aonde, mas tem outra moto no fundo lá também, olha aí cara, tem outra motinha no fundo ali o que é isso aqui cara, parece uma Classic 350 ou sei lá, uma Bullet, mas enfim É essa moto aí, com esse aspecto de DT 180, estou brincando né gente, não é mas assim, ela tem alguns elementos que a diferenciam da Himalayan tradicional como por exemplo, a presença desses protetores de motor lateral ela parece ser uma moto mais limpa, mas parece que o Tripper Navigation, deixa eu voltar na moto anterior é opcional, não tem o Tripper Navigation não, tem um velocímetro que aparentemente é uma mistura de analógico com digital o digital está no meio, a moto não está ligada, então não dá para saber o que ela marca aí mas a parte de fora, onde marca a velocidade, é analógico né e a foto lateral está com várias coisas assim da moto, inclusive um plástico bolha em cima do tanque mas ela vem com esse protetor lateral aqui, parece que ela vem com esse protetor lateral e o diferencial dessa moto na realidade, nós já falamos aqui, já trouxe especificações técnicas comparadas com a Himalayan tradicional até mesmo que as motos elas tem o mesmo motor, que é o motor monocilindro 411 da Yamaha, olha da Yamaha, já estou viajando né cara, da Himalaia, pensei em Himalaia e falei Yamaha então o motor 411, e o diferencial maior, além de alguns atributos técnicos, nós já falamos, então não vou repetir aqui é o preço, porque, aparentemente, essa moto, ela vai ficar na casa das 175 mil rupias indianas lá na Índia né, obviamente, e a Himalaia na Índia custa 222 mil rupias indianas então é uma moto que vem para ser mais barata do que a Himalaia, tá se nós fizermos uma regra de três simples, né, por exemplo, o valor convertido da Himalaia lá na Índia, convertido para real, daria 14 mil 652 reais, tá se nós convertermos o valor da Scramble, sairia na faixa de 175 mil rupias indianas o preço que convertido para real, ficaria em 11 mil 550 reais só que nós temos o preço da Himalaia aqui no Brasil, a Himalaia subiu de preço agora ela foi para a faixa dos 23 mil 690, o que dá uma diferença de 61% com relação ao preço convertido dela na Índia, que é 14 mil 652 se nós aplicarmos esse 61% em cima do preço convertido da Himalaia Scramble, da nova moto que está a 11 mil 550, sairia na faixa dos 18 mil 595, então o preço possível dessa moto aqui no Brasil seria menos de 19 mil, será que vale a pena? Bom, de qualquer forma, amanhã tem lançamento oficial, a gente vem com outro vídeo, mas fica o furão aí, de reportagem, tá, o vídeo, a foto enviado diretamente da Índia, dessa moto, antes do lançamento, tá aí ó, a fotinha dela tradicional aí, onde nós podemos ver vários detalhes, beleza americano? Dá uma olhadinha na sua inscrição aí no canal, veja se você continua inscrito ou se você já foi inscrito, porque tem gente que não se inscreve, só assiste os vídeos, mais de 60%, ou quase 60% das pessoas que estão aqui assistindo todos os dias, nunca se inscrevendo no canal, tá, dá uma olhadinha aí, ajuda a gente, beleza? Daqui a pouco eu volto, tchau, tchau!